Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais e eu tenho certeza que vocês vão passar por uma experiência incrível. Muito obrigado a cada um de vocês por compartilhar esse momento com todos nós. Eu quero que você imagine agora, usa a sua imaginação para criar a sua realidade. Porque a sua realidade agora é a seguinte, você faz parte de uma banda, é, você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa, porque hoje você sabe, a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento e você sabe tocar hoje muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três. E quando eu chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, só vai segurar o seu instrumento e se preparar para tocar para esse público maravilhoso, porque você faz parte dessa banda agora. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, cada um com o seu instrumento. Só segura, isso, só segura. Bateria de olhos fechados, isso, só segura. Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente vai ver já já. Pronto, antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Afina, vai. Isso, teclado, isso, muito bom. Batera, isso, vai afinando. Afina, afina, isso. Tá bonito, tá bonito. Isso, vai tocando, vai tocando. Isso, vai afinando, vai afinando, vai afinando. Isso, isso, afina, teclado, isso. Cada um com o seu instrumento. Perfeito. Deve ser vocal aqui. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. É jazz, vai. Toca, toca, vai banda, vai, vai, toca. Vai, teclado, vai, vai, vai. Aí, tá bonito. Tá bonito, vai, vai, toca, 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 toca. Vai batera, nosso líder, vai. Isso, vai teclado, vai, vai batera. Nossa vocalista aqui, vai, 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 vai. Vai, toca, toca, toca. Vai, isso, tá bonito, vai, vai, tá bonito. Vai, 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 vai. Vai banda, vai, tá bonito. Perfeito. Isso. Isso. Não sei. Vamos lá, vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo. Pro rock. É o rock agora. Vai, agora é o rock. Vai, arrebenta. Vai, 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 vai. Vai tocando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, teclado, vai, vai, batera, vai, vai, tocando, tocando, tocando. Isso, tá bonito, banda, tá bonito, tá bonito, vai, vai, vai. Tá tocando, é rock, 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 rock. Vai, tocando, toque, toque, toque. Tá bonito, vai, vai, tá bonito. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte a mão. Inverte, inverte a mão Inverte, inverte a mão Isso, é o vocalista Inverte a mão Isso, teclado, tá bonito Vai, inverte, inverte Tá bonito, vai, vai, vai Isso, banda, tá, isso, vai Inverte a mão, teclado Isso, vai, vai, vai Vamos lá, vai, presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Presta atenção Você vai tocar com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé Com o pé, toca com o pé Vai, 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 é com o pé É o vocal com o pé Isso, vai, é com o pé, vai Toca com o pé, vai, isso, tá bonito Vai, toca, isso, vai Toca, toca Toca com o pé Vai, isso, tá bonito, vai, isso, vai Vamos mudar o ritmo agora Tocando com o pé Tocando com o pé Vamos dar o ritmo pro sertanejo O sertanejo com o pé Tocando com o pé, vai Eu não sei o que é isso aí Vai, toca com o pé Toca com o pé Agora a gente vai tocar de uma forma diferente É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que a gente vai se preparar Pra tocar de uma forma diferente É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Faz cada dia de hoje Toca com a bunda, vai Faz, faz cada dia de hoje Toca com a bunda, vai Faz cada dia de hoje Faz cada dia de hoje Tá bonito aí, Edu Edu, presta atenção, velho Faz cada dia de hoje 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 Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Que instrumento que era o seu, irmão? O quê? Bateria Bateria Você aceita aqui que você foi super bem Vamos lá, então Eu quero que vocês imaginem agora Baqueta Aquele Desclui as pernas Isso Quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Sabe aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa Aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir A partir desse momento Para 22 23 24 graus Aquele sol do meio dia Começa a rachar E você começa a sentir O calor Tomando conta do seu corpo A partir de agora Começa a sentir o suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca Suas mãos ficam Completamente suadas Transpira É um calor insuportável Começa a sentir Esse suor escorrendo Pela sua nuca Pela sua testa É como se você estivesse no deserto 42 graus agora Insuportável É o dia mais quente do ano Nunca fez um dia quente assim Começa a se abanar Só isso que te alivia Vai se abanando Abana Se abana Abana Só isso que te alivia Abana o coleguinha Do lado para ajudar Abana Dá uma força para o colega Abana o colega Isso Vai abanando 47 graus agora Ai meu Deus Que calor insuportável E aí claro Aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando Cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a cair 30 20 19 graus agora Quanto mais 70 Mais difícil fica Esquece como coloca a blusa Não lembra como coloca a blusa Isso Isso 9 5 2 graus agora Aquele frio É o dia mais frio do ano chegou Aquela chuvinha gelada Começa a cair na sua cabeça Menos 2 graus agora Começa a tremer de frio Aquele frio que vem de dentro do osso É um frio insuportável Ai Só o amiguinho do lado que te esquenta Braço colega Dá uma força Isso Menos 5 graus agora É um frio insuportável 3 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente Muito, muito bem Vocês se conhecem? Não Não Gelou Meu irmão Seu nome? Haroldo Você veio com quem? A esposa Tá Tá com a blusa aí Pode tentar colocar Quanto mais tenta Mais difícil fica A gente aguarda, né, André? A gente espera A gente vai trocando aqui Peraí Senta aqui Vem aqui você Pro meio aqui Você foi super bem Vem aqui você Aqui, ó Pra lá Sim